Alisson, o time do Nápoles saiu perdendo hoje, sem final da Copa Guri, mas reagiram rápido, buscaram a virada e conseguiram uma vitória até tranquila, né? Agora vai ganhar a decisão. Fala um pouquinho pra gente como é que foi o jogo de hoje. Olha, começamos dormindo, mais um jogo, mas com o nosso trabalho de bola, a equipe deles marcando bem, conseguimos trabalhar e fazer nossos gols, graças a Deus a vocês dois, Deus abençoou. É só dedicar a vitória ao nosso time, pela dedicação e raça. Fala um pouquinho sobre os seus dois gols e a tua atuação individual. Tá satisfeito com o que fez hoje em quadra aí? Sim, sim, graças a Deus. Deus abençoou com dois gols, que tava difícil de sair esses gols, mas graças a Deus também, né? Agora a grande decisão da competição, o que precisa fazer pra equipe não entrar dormindo, né? Como você falou, né? Precisa entrar ligado, que agora é literalmente o jogo do título, né? Isso, agora vai conversar lá, né? Próximo jogo, vim com determinação de ganhar a taça. Quer aproveitar e mandar um beijo, um abraço pra alguém aí? Tá, vou mandar um abraço pra minha namorada, Tamires, e é isso aí. Tá ótimo, parabéns pra você, parabéns pro time todo e boa sorte na final da competição aí. É, nós estamos juntos, agradece.